E aí, tá almoçando nesse momento? Gosta de um temperinho a mais? Quem sabe uma pimentinha aí no seu almoço? Eu vou chamar ele pra colocar essa pimenta aí no seu almoço agora. Ney Lopes, você adora colocar pimenta, né? Como diz ali o nosso atleta ali, tava dando entrevista, é clássico, é clássico. E a pimenta é bom, né? A pimenta é a vida dos outros. Nesse feriadinho, meia boca aí, realmente. Contigo, palco do beijo. Vamos lá, vamos lá, Eliane. Olha o mau tempo, chuvas torrenciais e fortes ventos que atingiram toda a região sul durante o dia de ontem anteciparam o fim das festas e desfiles programadas para o carnaval do Balneário Rincão e Arroio do Silva. Em nota oficial, as prefeituras dos dois balneários do sul anunciaram o cancelamento das festas públicas, antecipando também o fim do feriadão. Mas calma aí, o Arroio do Silva resolveu voltar atrás e vai fazer. Hoje, às 21 horas, o show com tradição. Mas se o mau tempo cancelou o desfile de carnaval no Rincão e do Arroio, em Laguna mesmo com o tempo nublado e burrinha, uma imagem aérea deu uma pequena amostra do que foi a tarde de ontem pelas ruas da praia do Mar Grosso, com um mar de gente atrás de um trio elétrico. Veja. Loucura das loucuras, né? E as festas carnavalescas de Laguna saíram das ruas e continuam à noite, na concentração, embaixo de uma mega estrutura montada na beira-mar, com o encontro do bloco Pangaré, em outra big festa que só foi terminar nas primeiras horas desta terça-feira. saindo do Rincão e Laguna, direto para Marquês do Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde o grupo de Crício Messe flagrou o momento que é o maior destaque do Carnaval Carioca de 2023. A atriz Paola Oliveira desfilava na Escola Grande Rio, que homenageava o cantor Zeca Pagodinho. Veja. Música Imagem exclusiva de um grupo de Criciúmenes que estava ali, bem pertinho da Paola. E que Paola! Com o fim do feriadão do Carnaval, o feriado desta terça-feira será dedicado aos unidos do Volta para Casa. A concessionária responsável pelo trecho sul da BR-101 espera um fluxo de mais de 100 mil veículos circulando nos dois sentidos da rodovia durante o dia de hoje. 80% gaúchos retornando das praias catarinense. E encerramos nosso quadro desta terça-feira nos despedindo do Carnaval de 2023 com essa imagem linda e cinematográfica da Ponte Anitta Garibaldi, que recebeu uma iluminação especial em celebração ao primeiro Carnaval após a era Covid. Que agora sim, tenhamos um feliz 2023. Curtam! É pra começar realmente 2023 depois do Carnaval, né Ney? Todo mundo fala que o ano começa depois do Carnaval, né? Eu acredito que a partir de... não digamos agora nessa quarta-feira, mas na segunda-feira eu acho que realmente feliz 2023 para todos nós. Beleza, Ney. Um abraço, tchau pra vocês. Até amanhã, Ney Lopes.